Música Escuta papai do céu falando aqui nessa noite Ei, sou eu Oh glória, sabe quem? Ei, quem fez o firmamento Eu tenho o controle do tempo Eu tô ótimo Ação ao vento, eu digo ao mar Aqui você não vai passar Eu sou o rapinho do céu, derruba a chuva Lando o dilúvio e a terra em conta Sabe por quê? Cheguei bem minha mão, todo o poder E porquê que é o prato de terra? Sou eu Sou pra mim, creme Quem abre porta, fecha a porta Abre pova, fecha a porta Agora prova, eu tiro a prova Eu faço ressuscitar Eu mando e põe ninguém soa da dor Sou eu quem quebra, lança e corta os laços para o meu povo livrar Eu entro na fronteira e o fogo não me queima Eu entro na fronteira e o fogo não me queima Eu sou das aulas da comem terra seca A calma tem mais tarde e o forte furadão Com gritos e buzinas, desmoradas e nação Vou apenas o soco Abre o mar ao meio e eu faço voltar o tempo Sou meu cinto no brejo Quando entro na guerra é pra vencer Eu sou da vida Eu faço Eu ando e desmorto Eu passo e desmaço Enquanto eu venho e cedo Eu tegro o ar que eu corto o laço Vendo os carros de fogo Sou eu te lembravendo Acalma o coração E pelo que eu sou te dizendo Estou passando Vamos operando Eu sou agindo e pente trabalhando, abrindo portas, fechando contas, eu estou descendo hoje com tua vitória, pra cá que eu faço, na hora que eu trabalho, faz a minha obra, e esse novo espaço, pode contar comigo, emprego que eu te digo, sou teu ciframento, sou teu pai. Só quem é, eu não vou pra lançar, na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, no teu sistema eu sou, teu livrador eu sou, na causa inclusiva do braço do que sou. Estabeleço o resto, também de um do trono, desalto, unhado, honra, tem ação, se for preciso eu entro nessa guerra, e posso que você venha. Amor, 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 am Eu faço e desmaço Enquanto eu entro e cedo Eu quebro o ato e eu porto o laço E buscamos o fogo Sobre o sentimento Acabo o coração e creio O que é só que lhes é que estou passando Estou operando Estou passando Em pote da balança Abrindo portas Fechando covas Estou passando longe Conto o homem embora Canta que eu faço Para que eu trabalho Faço a minha obra E esse mal desfaço Pode contar comigo E ver no que eu te digo Sou teu sentimento Sou teu pai Sou teu morrido Receba sua vida Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Na minha vida eu sou Na causa inconsciente E ver no meu Deus Leve todo o sábado Estou apelando o rei Mantei o meu trono Ressalto o brilhado Louva que eu sou Se por precisar Eu entro nessa casa E posso que você tem dono Só que leva Você tem dono Sou que você tem dono Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não